Não é? Diz que é de solidariedade. Quando você passa e me provoca por andar, você me quer gravar de ar. O nosso caso já está chamando a atenção, precisamos dar um tempo sufocando essa paixão. Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca, não consigo respirar. Oh, quero vadiar, fale quem quiser que eu não ligo, o cheiro do seu corpo sinto em minha mão. Meu coração quer vadiar, o fio do seu cabelo preso no meu gusão. Meu coração quer vadiar, o nosso caso já está chamando a atenção, precisamos dar um tempo sufocando essa paixão. Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca, não consigo respirar. Oh, quero vadiar, fale quem quiser que eu não ligo. O cheiro do seu corpo sinto em minha mão. Meu coração quer vadiar, o nosso caso já está chamando a atenção, precisamos dar um tempo sufocando essa paixão. Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca, não consigo respirar. Oh, quero vadiar, fale quem quiser que eu não ligo. Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca, não consigo respirar. Oh, quero vadiar, fale quem quiser que eu não ligo. Oh, quero vadiar, fale quem quiser que eu... E aí. E aí. E aí. E aí.